E aí, beleza? Cheguei aqui em Toa Rie, que é uma cidade lá de Genebra, e a partir daqui eu vou subir o Monte Jura, que é o mesmo, que eu tentei subir duas outras vezes na cidade do lado e não consegui por causa da sinalização. Então agora vou tentar fazer um negócio mais difícil, praticamente dois dias de caminhada, e chegar onde estou querendo chegar, lá na Col de Fossile, que fica a 23 quilômetros, 30 quilômetros daqui no máximo, chegar aqui pela cidade de Toa Rie, e vou percorrer toda a crista da montanha para conseguir chegar lá, porque pela maneira, teoricamente, pela maneira mais fácil, eu não consegui. O tempo está meio instável, mas não dá para ficar esperando aí a melhor abertura, então, fazer o quê? Se virar, chover. Estou com a barraca aqui, está tudo pronto, e vou tentar amanhã chegar até Jex, que é a cidade aqui do lado, passar por todos os picos aqui, todos os somers, e fazer uma trip bacana aí. Estou com a barraca aqui, está tudo pronto. Estou com a barraca aqui, está tudo pronto. de bola uma passarela aqui virando a montanha e contorna toda a montanha e contorna toda bom, cheguei aqui na Ricoulet, esse é o segundo sommet do Jura, o segundo pico mais alto aqui do Jura, ele só perde para a Carreta de Nege e ele está em 1718 metros de altitude contra 1720 da Carreta de Nege e ele fica aqui na cidade de Tuarri e essa cruz aqui ela foi trazida pelos próprios habitantes no braço, lá no começo do século é para gerar um conflito contra o protestantismo de Geneve, então ela fica exatamente de frente para a cidade de Geneve, de frente para o Gedor, que é o símbolo de Geneve mostrando assim o catolicismo do país de Gé, que é a região aqui, a cidade de Gé agora estou indo lá para a Carreta de Nege, que é o verdadeiro sommet, o tempo aqui está bem estável, aqui embaixo tem um termômetro, está bem frio aqui em cima, a temperatura mudou muito, estamos aqui com 10 graus centígrados aqui, na hora de se proteger e colocar uma roupa mais quente e continuar aqui, tem uma nuvem passando aqui por cima, o visual é bem bacana, aqui atrás tem a Valzerin, que é um vale que fica do outro lado da montanha, inclusive o Tour de France já passou por lá e agora estou seguindo ele para frente aí, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 19 horas aqui, aqui na França, vou seguir aí para a Carreta de Nege e ver se consigo montar o acampamentozinho ali, antes que escureça, que está escurecendo por volta das 20 horas, tem mais uma horinha aí de tempo aberto e tal, mas a nebulosidade está fechando tudo, a hora abre, a hora fecha, vamos ver o que é que dá aí. Tchau, tchau! 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 Da Valzerine Onde já passou o Tour de France Tá ele aí bem bacana Com esse dia legal ensolarado Agora é tocar pra frente aí Tentar chegar na Colombie de Jex Tentar chegar no colo da Fauxil E depois terminar a tripa aí Com aproximadamente 30km De caminhada Valeu E depois terminar a tripa aí Tentar chegar no colo da Fauxil Tá fazendo extra, Ninguinho? Eu mexo com o bastão Ele mostra os dentes Acho que ele fica encabulado com a câmera Cheguei aqui na estação do Tele-Siege O Tele-Siege é um teleférico de cadeirinha, como se fosse uma poltrona No lugar da cabine E aqui é uma estação de esqui Que deve ser bem frequentada no inverno Mas como a gente está no verão, praticamente no último dia de verão A estação que está toda fechada O tempo está ruim Está passando uma nuvem aqui por cima Está tudo fechado, a visibilidade baixou muito Então, aqui não tem água, não tem ninguém Está tudo abandonado Mas não está depredado Cheguei aqui em Corde Fauxil Que é a parte mais baixa da montanha Onde é um passo de montanha Em português, col quer dizer passo O colo da montanha A parte mais baixa entre duas cristas de montanha E mais uma vez No mesmo lugar, só que do outro lado da montanha Tudo mal sinalizado Rota mal sinalizada Placa virada Placa quebrada Acabei também pegando um caminho Não um caminho errado Mas um caminho diferente do que eu gostaria de fazer E perdi aí um visual incrível Que é a Colombi de Jex Que é uma formação rochosa que tem na montanha Perfeita, muito linda Então, vou ter que fazer uma outra vez E tal Mas assim, já Dessa vez já foi um pouquinho melhor do que as outras Que eu tentei E não consegui nem chegar perto De onde eu queria Dessa vez O trekking foi show de bola Foi irado E aí agora Vou tentar atravessar a montanha Sem ir pela rodovia Uma opção que eu tinha ali Era continuar na rodovia Pô, tô descendo por uma trilha aqui incrível Show de bola Trilha tão inclinada também Que ela é fechada De novembro até abril Durante o mês de inverno Por causa do risco de avalanche E de quedas aqui pro lado Então, pô, incrível No meio de uma floresta Show de bola Começou a chover agora Deve ter dado um pinguinho na lente aí Negócio perfeito aqui Muito bom Tentar chegar na cidade de Jex aí O mais rápido possível Pra terminar a trip Porque o tempo tá realmente Ficando ruim E não quero pegar chuva Antes de chegar em casa É perigoso mesmo E não quero pegar chuva Cara, tava lá em cima da montanha 34 quilômetros andados Peguei uma trilha Uma placa que não levou pra lugar nenhum Trilha fechada Fechadaça Aí fui pedir Encontrei uma família No meio da chuva Descachou água pra caramba Muita água Encontrei uma família Também meio perdida E tal Mas o O cara conhecia toda a região ali Tava testando essa trilha Que é uma trilha que ele Não conhecia ainda E acabou que Como ele também tava perdido Tava chovendo demais Ele resolveu voltar pra casa Me deu uma carona Me economizou aí Cerca de uns 10 quilômetros E finalizei essa trip aí Voltando de carona Até o ponto de ônibus Agora Vou arrumar alguma coisa pra tomar Enquanto o ônibus não vem E show de bola Trip diferente Nunca tinha Pegu nenhuma carona aqui Nunca tinha inteira vida